Pronto, gravando então. Hoje, gente, a gente vai começar com os caninos, né? Na aula passada, a gente falou dos incisivos, né? Os quatro incisivos, né? Incisivo central e incisivo lateral. Então, a gente viu os incisivos, a gente viu a vestibular, a gente viu a palatina, né? Se não tiver dúvida nenhuma, a gente vai passar para os caninos. Os caninos, gente, são dentes bem desafiadores. Eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, né? Que pelo menos assim, eu sempre pergunto para os alunos, qual dente você tem mais dificuldade de fazer? E geralmente falam para mim, incisivos e caninos, tá? Realmente são dentes muito desafiadores. O canino, eu acredito, o central a gente sabe porque ele no sorriso, ele é o que mais aparece, né? E ele tá do lado de um outro central. Então, a gente acaba tendo que fazer os dois, um espelhando o outro e eles têm que ser muito parecidos, né? Porque se eles forem um pouco diferente, o paciente percebe. Então, assim, mesmo que na natureza a gente não tenha, né? Tanta simetria, assim, entre os dentes, nem os centrais, tá? Mesmo assim, um sorriso, a gente consegue ver muita diferença se tem alguma coisinha fora do lugar. Então, a gente vai tentar deixar os incisivos o mais parecido possível, tá? Os laterais, por eles estarem em uma posição um pouco mais longe um do outro, eles podem ser um pouco diferentes. E na natureza, eles realmente, eles são mais diferentes do que os incisivos, inclusive. agora, os caninos, olha só a posição dele, né? O canino, ele tá ali entre os incisivos, né? Os anteriores e entre os premolares, né? Entre os incisivos e premolares. Ele tá no meio ali, bem na esquina, né? É como se fosse uma esquina. Eu tenho um quarteirão e os caninos estão ali bem do ladinho. Então, eu acredito que pela posição dele, ele tem um formato muito diferente e é um pouco desafiador mesmo fazer essa giroversão que esse canino tem, tá? Então, a gente vai ver como que ele vai ficar aqui na boca. O canino, olha só, ele vai ter algumas características dos incisivos, né? Lembra que eu falei que o incisivo lateral, ele tem características do incisivo central e do canino? Porque ele tá no meio desses dois. Então, assim, a natureza, ela vai se harmonizando, né? E aqui do lateral pro canino, a gente tem uma diferença bem grande, tá? Só que tem algumas características, principalmente na vestibular e na palatina dos caninos, que são bem parecidas aqui com as características dos incisivos. Em termos de tamanho, eu não gosto de padronizar muito os tamanhos, não, porque vai depender muito do paciente, vai depender muito do espaço que a gente vai ter pra gente poder harmonizar esses dentes. Mas olha só, o canino, geralmente, ele é mais estreito do que o central, tá? E mais largo do que o lateral, ok? Então, se a gente for comparar o central com o canino, o canino vai ser mais estreito, tá? E se eu for comparar com o lateral, o canino vai ser mais largo, ok? Esse canino, ele vai ter um formato um pouco de giroversão, sabe? Parece que ele é um dente um pouco torcido. E além disso, ele é um dente unicuspidado, ele tem, ele é um único dente, né? Na verdade, a gente tem quatro, dois superiores e dois inferiores. Eles são dentes unicuspidados, né? Então, eles são os únicos dentes da nossa boca que tem uma única cúspide. Além dessa cúspide, a gente tem um símbolo, né? Aqui na região palatina, que a gente pode perceber que o símbolo, às vezes, ele é tão grande que ele se assemelha a cúspide palatina dos pré-molares. Então, assim, acaba que ele tem características de central e lateral e tem características um pouco parecidas também com, olha só, o formato da vestibular, como que se assemelha aos pré-molares, né? Visto aqui pela vestibular, olha só, ele tem uma cúspide e os pré-molares também a gente vê que tem uma cúspide na vestibular. Então, ele é um dente que tá ali no meio. Então, ele rouba um pouco de característica dos incisivos anteriores aqui e dos posteriores também, ele pega um pouquinho de característica deles. Então, isso harmoniza toda essa curva, né? Esses dentes. E a gente vai avaliar essas diferenças, essas semelhanças todas aqui nos desenhos, um por um, tá? Qual que é a função principal aí dos caninos? Eu vou falar que tem duas funções que eu considero muito importantes, né? Os dentes, cada um tem suas características, né? E tem suas funções específicas e tem funções que todos exercem em conjunto, tá? É como se fosse uma comunidade, né? Todos trabalham juntos, mas cada um tem, às vezes, uma característica que propicia uma função diferenciada. Os caninos, eles têm duas funções que eu considero as mais importantes. Primeira função vai ser de corte, né? De alimentos. Ele é pontiagudo pra poder perfurar os alimentos e pra rasgar os alimentos. né? Então, assim, antigamente, né? Na época das cavernas, o canino, ele tinha, ele era maior ainda, né? Então, assim, os dentes, os nossos dentes, eles estão ficando mais delicados com o tempo. Então, o canino, uma das funções dele, né? Que é essa ponta de lança que a gente fala, é pra rasgar os alimentos, tá? Agora, a gente tem que pensar muito quando a gente vai fazer esse formato de dente pra poder rasgar os alimentos, tá? Porque, e isso tem a ver com a lateralidade, olha, se eu arrasto a minha mandíbula para um lado, somente o canino pode tocar, porque eu vou rasgar um alimento. Se eu tenho toques prematuros nos dentes posteriores, eu não consigo rasgar esses alimentos. isso diz respeito à lateralidade, tá? Não é só pra poder ficar a força só no canino, não é só pra proteger os dentes de trás, né? Eu tenho que proteger os dentes de trás na lateralidade e tenho que proteger os dentes anteriores também. Muitas vezes a gente faz facetas nos dentes anteriores e quando a gente vai pedir o paciente pra poder desocluir, né? Arredar aqui pra um lado só pra fazer essa guia lateral, pra poder pegar só no canino, às vezes arrasta aqui, ó, no lateral, o lateral com lateral e essa faceta a gente acaba perdendo, tá? Então, eu já vi muito isso, a gente perder a faceta lateral porque a gente fez a faceta muito grande e na hora da desoclusão, ou então o canino tá curto. Então, na hora da desoclusão, o que que acontece? A gente acaba perdendo essa faceta, ó, né? Ela joga pra fora e a gente acaba perdendo ou quebrando essa faceta, tá? Isso acontece muito. Então, o que que a gente precisa pensar quando a gente for construir o canino, né? A gente precisa pensar que ele é um dente forte, um dente robusto, tá? Ele tem apenas uma raiz, mas ele é um dente muito robusto. Olha o tamanho dessa raiz. Peraí, deixa eu desligar aqui o som. Então, a gente tem que pensar que esse dente é um dente muito robusto e ele é capaz totalmente de aguentar essa força sozinho, tá? Essa força da lateralidade. Os posteriores, eles têm um formato muito diferente, eles não aguentam essa lateralidade. eles não foram feitos pra essa lateralidade. Geralmente, os superiores, eles têm três raízes, os inferiores, os molares inferiores têm duas raízes, pra eles não intruírem. Então, os posteriores, eles foram feitos pra receber essa carga, né? Vertical, tá? Eles aguentam essa carga vertical. O canino, ele suporta essa carga lateral. Imagina, se eu tiver um dente com duas raízes, eu não posso fazer isso aqui com ele, ó, tá? Isso aqui é uma báscula. Eu vou acabar fragilizando esse dente. Então, por isso, os posteriores, eles não foram feitos pra essa lateralidade, tá? Eles foram feitos apenas pra esse movimento vertical, tá? Os incisivos, ao contrário, os incisivos, aguentam essa força aqui na frente, ó, de corte, né? Como a gente viu na outra aula. O canino, uma força mais lateral. Ele tem essa força e ele tem formato também ideal pra poder suportar essa força. Vamos ver aqui a localização dele. O canino superior, olha onde que ele vai se encaixar, ó, perfeitamente entre o canino inferior e o primeiro pré-molar, tá? Então, tem essa posição, esse canino, tá? Essa ponta fica bem atrás do canino inferior, olha, pra poder fazer essa lateralidade, tá? Então, ó, nessa lateralidade, toda vez que vocês estiverem no articulador montado ou o paciente na cadeira, de preferência, vocês têm que analisar isso, tá? Tá inserando uma boca inteira? Sempre checa a lateralidade. Não deixa esse contato nos dentes posteriores e nem nos dentes anteriores. Só o canino pode tocar. Outra função importante do canino, que quase ninguém fala, é o seguinte. O canino, ele ajuda a quebrar os alimentos, né? Quando a gente joga ali um amendoim pra boca, nessa região aqui do canino e primeiro pré-molar, a gente quebra o amendoim. Depois, com a língua, a gente joga o amendoim aqui pra essa região dos molares, né? Que os molares, eles são fortes o suficiente pra quebrar alimentos até mais duros, né? Mas o canino, ele quebra o alimento. E além de quebrar o alimento, ele também, ele direciona o bolo alimentar, tá? Então, por exemplo, você tá com a comida ali na boca, Quando você vai mastigar, você não faz esse aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Porque senão pega ali no canino. Então, ele direciona a sua mordida, ó. Pra você não fazer muito isso, nem muito isso. Ele direciona pra que sua mordida fica certinha aqui, ó. Então, eu gosto muito de pensar quando eu tô comendo alguma coisa, tá? E eu aconselho que vocês comecem a pensar também, quando vocês colocam algum alimento pra boca. É lógico que muitas coisas a gente faz inconscientemente, né? Já é natural, já é fisiológico mesmo. A gente aprendeu e foi fazendo, foi fazendo. Mas quando a gente começa a pensar como que a gente mastiga, a gente entende muito mais o formato e a posição e a oclusão desses dentes, tá? Além de esculpir dentes e principalmente no articulador, né? Eu tenho aqui, vou fazer esse modelo aqui, acho que eu já até mostrei. Montar no articulador uma boca inteira e ocluir. E começar a observar essa lateralidade. Olha só, quando eu arrasto pra um lado, só o canino pode tocar. Se eu arrasto do outro lado, só o canino pode tocar, tá? Então, isso tudo. E aqui, ó, protusão. Só os incisivos podem tocar. Então, é muito importante a gente fazer esse enceramento pra gente estudar também a anatomia, tá? Isso tudo ajuda muito no entendimento mesmo da anatomia, tá? Anatomia individual e anatomia em grupo. Então, aconselho muito a vocês pegarem uma boca inteira e ir esculpindo no articulador, tá? Então, assim, o canino tem todas essas funções importantes aí que a gente falou até agora, tá? E aí a gente vai começar falando dos caninos superiores. Depois, eu vou traçar um parâmetro entre os caninos superiores e caninos inferiores pra gente ver as diferenças entre eles, tá bom? Aqui no canino superior, o que a gente vai perceber? Ele tem um formato pentagonal, tá? Quero que vocês façam esse desenho aí pra gente poder analisar as características desse dente, tá? Vou dar um tempinho pra vocês desenharem. Ele tem um formato de pentágono. Só que vocês vão observar o seguinte. A ponta de cúspide dele tá mais mesalizada, tá? Então, ela não está no centro, não. Então, observem isso quando vocês forem desenhar. Além disso, ele tem uma cintura estreita, tá? E as bordas dele se abrem pra incisal. Então, o superior, principalmente, ele tem a cervical bem mais estreita do que a incisal, tá? Outro detalhe importante, vocês vão tentando desenhar e anotar, tá? Essas características, porque depois eu quero que vocês leiam antes de dormir pra vocês memorizarem tudo isso, tá? Que a gente, quando lê antes de dormir, a gente acaba que o cérebro, ele, né, ele continua processando as informações, mesmo a gente dormindo. Então, quando a gente dá uma lida, né, no que a gente estudou durante o dia, a gente acaba firmando. mais pra mesial, isso mesmo, Angélica. Então, a gente acaba firmando, né, essa conexão, essa... esse entendimento, tá? A gente vai entender aqui, mas depois a gente pode esquecer. Então, quando a gente dá uma lida, a gente revê o assunto, tá? A gente pode visualizar também na mente da gente, né? Fecha o olho, lembra de todos os detalhes, lembra da característica, e só depois vocês vão dormir, tá? Vocês vão dormir fácil, hoje não. E aí, vocês vão sonhar com dente hoje, vocês vão sonhar com os caninos hoje. Então, olha, a ponta de cúspide, ela é mais voltada para a mesial, tá? E o vértice, que é a pontinha mais alta aqui do canino, ela pode ser mais centralizada, de preferência, vocês vão jogá-la um pouquinho mais pra distal, tá? Se por um acaso vocês errarem, nunca erra pra frente. Erra sempre mais pra distal. Por quê? A raiz, ela tá nesse sentido aqui, ó. Ela vai ter uma inclinação ali no modelo, tá? Então, ela vai ficar levemente inclinada aqui, ó, pra fazer lateralidade. E por quê? Porque os nervos e os vasos sanguíneos estão vindo do lado de cá, ó. Estão vindo da distal. E o canino, ele tem a ponta do vértice o vértice aqui da da foramina, né? Do ápice aqui da raiz, tá sempre voltado mais pra distal, pra receber lá os vasos sanguíneos, pra receber os nervos, né? Que vão vir aqui, ó, do alvéolo, de dentro do alvéolo. Então, o que mais que a gente vai perceber aqui nesse canino? A gente vai ter aqui, ó, duas vertentes, tá? Duas inclinações. A ponta da cúspide tá aqui. E eu vou ter duas arestas. Uma aresta mesial, que essa aresta mesial, ela vai ser mais curta. Peraí, eu não entendi a pergunta. Só um momento. Pode abrir o áudio aí. Pergunta, por favor. Oi, Deita. Tudo bem? Oi. Pode falar. Eu queria saber, assim, o comprimento dos caninos em relação ao central. O ideal seria o tamanho deles, o comprimento igual ou levemente o canino é sempre um pouco menor do que o central? O canino em relação ao central? O canino, geralmente, ele é menor do que o central. É isso? Isso. Só que, olha, a gente vai ter que observar muito a característica do paciente, porque o principal para a gente fazer um canino bem feito e funcional, a gente vai ter que avaliar as guias dele. O que a gente vai ter na boca do paciente. Então, assim, não vamos ficar muito presos à medida. Eu não quero que vocês fiquem muito... Oi? E, assim, em relação ao sexo do paciente, geralmente, homens têm o canino um pouco mais pontiagudo, mais agressivo. Ah, não, tá. Não, a gente vai chegar ainda lá, tá? Tá bom. Mas a gente vai falar disso, de personalização de sorriso, um pouquinho mais pra frente. Tá? Primeiro, a gente vai abranger aqui as características gerais dos dentes, tá? Ok? Então, assim, a gente vai ver... Pra gente não bagunçar tudo. Então, assim, a gente vai ver as características normais, assim, de todos os dentes. E depois a gente vai ver variações também, tá? A gente vai ver variações quando a gente for ver dentes diferentes, formatos diferentes de dentes. A partir da próxima aula, a gente já vai começar a ver formatos diferentes de dentes, tá? Por enquanto, a gente vai ficar aqui nesses formatos, nessas características mais básicas mesmo de todos os dentes, tá? pra gente não misturar. Tá bom? Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, uma aresta mesial que ela vai ser menos inclinada e menor, tá? Da mesial. Aqui é minha mesial. Aqui é minha distal, cervical e incisal, tá? E a aresta longitudinal distal, ela vai ser mais inclinada e maior, mais longa, tá? Na mesial, eu vou ter uma... como é que eu falo? Ela vai ser um pouco mais reta, tá? Vai ter um ângulo mais reto. E na distal, ela vai ser arredondada. Ok? Entenderam isso? Vai ser mais reto na mesial e na distal vai ser mais arredondada. Isso vai transferir diretamente pros pontos de contato. Por quê, né? Desse formato aqui, dessa... dessa cústice, dessa maneira, né? Por que que é mais reto aqui na mesial e por que que a distal é mais curva e mais alta? Por quê? O meu ponto de contato mesial, ele vai ser mais baixo. Aqui, ó, vai ter o lateral encostando no canino. Na distal, eu vou ter um ponto de contato mais alto, mais acima, mais próximo da... da gengiva, tá? mais próximo aqui da... da minha raiz. Quem vai encostar aqui vai ser o primeiro pré-molar. Ok? Então, ó, eu vou ter essa diferença aqui de altura dos pontos de contato. Então, anotem aí pra poder ir memorizando. percebam que a distal desse canino é mais arredondada, tá? E ele tem até uma cinturinha aqui, ó, na distal. Isso aqui vai dar uma cinturada, isso aqui deixa o dente mais charmoso, mais delicado, bem mais suave. tudo bem? Então, olha só, eu vou ter aqui algumas estruturas nesse canino, tá? Se eu for ver ele de frente, de cima, igual eu vou ver esse aqui, ó, eu vou ver uma aresta, outra aresta, olha só, é igual os pré-molares, tá? Ele tem uma aresta mesial, tem uma aresta distal, uma vertente, aliás, né? Aresta aqui, ó, no meio. Ele tem uma vertente mesial e uma vertente distal, mesial e distal. Falei direito? Tô confundindo tudo aqui agora. ó, uma vertente mesial, uma vertente distal, tá? Então, exatamente isso aqui, aqui vai ser uma aresta, certo? E aí, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter duas estruturas que são muito semelhantes aos dentes incisivos. Eu vou ter um suco de desenvolvimento mesial e um distal. Sucos de desenvolvimento, ó. Esse suco da mesial, ele vai tender a proximal do dente. E o suco da distal, ele vai tender a papila interproximal, tá? Dando esse aspecto acinturado aqui na distal desse canino. Então, olha só. Ele vai vir aqui, ó, mais profundo, ele vai diminuindo a intensidade, vai ficando bem rasinho e ele vai aumentando aqui na direção da loja papilar, né? Dos lados aqui, ó, eu tenho alguma profundidade dos dois lados onde vão encaixar as minhas lojas papilares, né? As minhas papilas, ó. Então, aqui, eu vou ter loja papilar de um lado, da proximal, né? De um lado e do outro. Na distal, um pouco mais profunda por causa desse acinturamento. O suco mais profundo vai ser esse aqui, exatamente esse aqui da distal, que vai deixar esse lóbulo da distal mais evidenciado, ó. A gente vai ter um lóbulo um pouco mais evidenciado aqui na distal, tá? Esse aqui é um pouco mais suave. É bem parecido com o central, tá? Isso aí. só que é um dente que tem uma cúspide, né? Ele não tem essa área plana. Inclusive, esse dente, ele tem uma torção que vai deixar aqui, ó, um volume maior, uma bossa maior pela mesial aqui na cervical, que a gente vai ver numa outra vista, isso bem mais fácil de entender também. Então, olha só, quando eu coloco os meus sucos de desenvolvimento, aparecem os meus lóbulos de desenvolvimento, né? Então, os sucos, eles são depressões, porque os dentes, eles não são retos, né? Nem curvos, eles têm uma ondulação. Então, eu tenho uma parte um pouco mais alta, uma parte um pouco mais alta, e esse lóbulo da distal, ele é um pouco mais volumoso, por causa desse suco, que ele é mais profundo, e aqui no meio, eu tenho essa estrutura, que é um lóbulo mediano, tá? Que a gente também chama de crista labial. Vocês podem chamar essa parte aqui, que é mais proeminente, de crista labial. Também pode ser chamada dessa forma. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, eu vou ter uma bossa, né? Com o volume bem grande aqui, nessa região mesial, e daqui pra lá, eu também tenho áreas de deflexão de luz, tá? Que são áreas convexas, né? Ele é arredondado naquela região ali. Então, aqui na vestibular, mais importante é isso aí. Algumas, algumas vezes, quando o dente é muito largo e a gente tem dentes mais estreitos, dentes menores, dentes maiores, a gente vai ter essa característica, tá? Mas alguns dentes têm algumas diferenciações. Então, por exemplo, tem alguns dentes que, no lugar desse sulco aqui, vai aparecer quase que um outro lóbulozinho, tá? Vocês vão ver isso em alguns dentes naturais. É como se fosse um sulco aqui de um lado, um sulco do outro, e aqui, ó, fosse uma área um pouco mais altinha também. Isso também acontece em dentes naturais. Agora, vamos falar aqui das texturas, né, horizontais. Na cervical, geralmente, coincidindo com essa, esse cinturamento aqui, ó, na distal desse canino, a gente vai ter uma região um pouco, um pouco sinuosa, um pouco côncava. É essa linha aqui, tá vendo? Pode ser chamada de periquimácia, ou macrotextura, tá? Tem vários nomes. Mas é como se fosse um acinturamento, como se tivesse alguém pegado um cintinho amarrado ali, der só uma apertadinha nesse dente, tá? Mas, na verdade, isso é uma característica de pacientes, tá, gente? Alguns pacientes vão ter. Esse aqui, ó, tem muito em todos os dentes. Então, pra gente poder copiar dentes naturais, a gente tem que ver qual que é a característica que o paciente tem. Então, esse paciente tem essa característica. A gente não pode ver só o dente do lado, não. A gente avalia aqui a característica de todos os dentes pra poder saber como fazer um dentinho. Se eu tenho um dente só pra poder fazer nessa boca, eu vou avaliar todos os dentes e ver quais são as características anatômicas desse dente. Se eu tenho um canino do lado de cá, normalmente eu preciso olhar o canino do lado de cá pra eu poder copiar, pra eu tentar fazer o mais igual possível na mesma posição. Por isso que muitas vezes o protético reclama que o dentista só envia meia arcada. Quando a gente vai fazer uma bateria anterior, por favor, gente, pelo amor de Deus, tem que copiar o outro lado também, que o protético fica sem saber o que fazer. Quando ele recebe só meia arcada. se eu tenho um canino só pra fazer, eu preciso olhar esse canino do lado de cá pra ficar igual, pelo menos simétrico, mais ou menos harmonioso. Eu não posso fazer tão diferente. Então, se de repente o canino do lado de cá é mais triangular, eu vou fazer um mais arredondado, porque a gente tem diferentes formas, não são todos o mesmo formato. tá? Então, quando tiver um canino de um lado pra fazer, ou um lateral, ou qualquer outro dente seja, né, que você quiser espelhar, tem que mandar pelo menos até o canino aqui, ó. De preferência, todos os dentes deveriam, todos os trabalhos deveriam vir pro laboratório moldado inteiro, tá? É a nossa preferência. A gente gostaria de ver todos os casos pra montar todos em articulador e ir pra vocês no consultório sem problema nenhum, pra vocês colocarem lá na boca, encaixar perfeitamente, ter pouco ajuste de preferência, né, ou nenhum, e a forma está ok, tá? Caso contrário, sempre vai ter algum probleminha. Se vocês mandarem só uma meia arcada pra poder fazer... Ah, exatamente, com certeza, muito melhor, né, Priscila? Então, assim, com certeza, se vierem dois, né, os dois caninos, a gente vai conseguir fazer um canino mais parecido com o lado de cá. Né, então, o ideal é que seja moldada toda arcada, mas a gente sabe que, né, tem muita gente que quer economizar e tudo mais, a gente até entende, mas se for dentes anteriores, gente, é estética, mesmo que o paciente seja muito simplesinho, não tenha muito dinheiro, esforça aí pra poder a gente fazer um trabalho bacana, né, porque isso tudo chama mais cliente, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Ok? E a gente também vai ter as microtexturas, né, as microtexturas, vou tentar mostrar em dentes naturais aqui pra vocês, olha só. Esse dente, ele é todo texturizado. Quando o dente é todo texturizado assim, a gente entende que é um dente mais jovem, olha só, ele é pouquíssimo desgastado, isso aqui é um desgaste, ó, a gente vai falar dessa crista aqui também, tá? Mas esse dente é um dente pouco desgastado. Quando o dente é pouco desgastado, aliás, mentira, quando o dente ele tem muita textura assim, ó, é porque é um dente mais jovem. Quando o dente é mais idoso, né, um paciente mais velho, o dente vai ficando mais liso e mais brilhante, tá? Nesse caso aqui é um paciente mais jovem. E as texturas, elas são uma do ladinho da outra, não é riscado, tá? Tem gente que passa as brocas de qualquer jeito, não, as texturas, elas são bem simétricas, tá? Uma do ladinho da outra, mas elas não são retas, tá? Muitas vezes a gente faz muito reto, elas são mais sinuosas. E quando a gente vai fazer essas texturas também, a gente não deixa o dente riscado, é muito importante no final do trabalho, quando a gente vai fazer uma cerâmica, quando a gente vai fazer uma resina, tá? até você fazendo resina direta, façam sim a textura, porque fica muito bonito, dá naturalidade, mas no final dá um polimento nela, passa uma borrachinha de leve para tirar o excesso dessas texturas, tá? Porque aí vai deixar o dente um pouquinho mais polido, somente com umas irregularidades na superfície, não fica aquela coisa riscada de broca, porque é muito feio, tá? Isso não fica muito natural, passa a escovinha, passa um brilho para poder dar uma característica de dentes mais naturais. Ok? Então, fechamos as texturas aí também. Pode mudar o desenho. Tudo bem? Vamos passar aqui, então, para a nossa palatina, vista palatina, tá? Aqui eu coloquei esse dentinho, esse desenho assim, porque geralmente a gente olha o dente assim, tá? Pelo palato. A gente nunca vai olhar ele ao contrário, é muito difícil visualizar assim. Então, eu coloquei o desenho assim, para a gente visualizar ele melhor, nessa vista aqui, palatina. Tá? Então, a gente vai ver também que ele tem esse formato pentagonal, né? Tomando cuidado para deixar a ponta de cúspide mais mesializada. Ok? Então, a ponta de cúspide fica mais para mesial. Vocês podem anotar isso aí também. E é um formato bem pentagonal. Aqui também a gente recorda, né? Que nesse segmento mesial aqui, ó, né? Dessa aresta, a gente vai ver que essa aresta é um pouco menos, mais reta, né? Ela não é tão inclinada do que essa inclinação aqui da distal. Na distal, ela é mais longa e mais inclinada. Na mesial, ela é um pouco menos inclinada e mais curta. Vamos ver aqui? é isso aqui, ó. Essa aqui é mais longa e depois ela redonda. Oi, deixa a gente desenhar primeiro. Tá, ok. Pode ir, tô com pressa, né? Não, pode ir. Não, vocês podem me parando mesmo, tá? Às vezes eu vou empolgando aqui. É porque é melhor a gente desenhar e depois você falar as características. não, pode continuar, isso mesmo. Você dá um tempo, a gente desenha e depois você vem falando as características e aí a gente vem anotando. Porque senão a gente não consegue prestar atenção, a gente desenha e você fala, a gente não sabe. Ok, vamos lá, vamos devagar então. Obrigada, tem que me parar mesmo um pouquinho. É porque você já dá o desenho pronto, né? Aí a gente tem que desenhar. Aí você fica falando ao mesmo tempo. Entendi. Mas aqui, essas características é pra vocês já desenharem com esse formato, entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui e vou relaxar então um pouquinho. e aqui na palatina tem muitos detalhes interessantes. Vou dar um tempinho. Vou até... Na vista proximal, esse dente vai ser mais triangular, com o vérte voltado pra baixo. assim fica mais fácil de desenhar, né? Vou dar um tempinho pra vocês desenharem aí. E a gente continua. Aqui na vista proximal também tem vários detalhes bem interessantes. Vocês vão ver que esse dente, ele é um dente mais volumoso, né? Ele não é côncavo, completamente côncavo, na palatina, né? Igualmente exisivos. O canino inferior, ele já é um pouco diferente. Esse é o canino superior, tá? Tá? Então, essa aí é a vista proximal, podendo ser ou mesial ou distal, tá? Elas têm algumas características um pouco diferentes que eu vou falar. Tudo bem? pode passar? Agora, essa vista aqui, ó. Essa vista, ela é mais parecendo com um losango. Então, assim, quando a gente pega uma figura, a gente procura primeiro um formato que é mais parecido com a figura. Depois, a gente vai arredondando, aparando as arestas para poder chegar no desenho final, né? Mas ela é mais parecendo com um losango. Fica mais fácil para a gente poder fazer o formato desse dente. Essa vista, aqui, ó, que é minha mesial, minha distal, vestibular e palatina. Então, a mesial, né? A parte mais voltada para a linha média, a distal é a parte mais distante da linha média, a palatina, que está próximo do palato, e a vestibular, que está do lado de fora ali, perto do vestíbulo bucal. Essa vista que eu desenhei é o dentinho visto por cima, tá, gente? Essa vista aqui, ó, tá? Vista pela incisal. Tchau, tchau. Obrigado. Então, olha só, percebam que a vestibular é bem mais larga e a palatina é estreita, né? E aqui a gente tem a divisão entre as duas faces, ó, vestibular e a palatina. Aqui eu já coloquei até aquela projeção de esmalte, que é a crista mediana, tá? Ela vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, que é a ponta do meu canino, ó. Aqui eu já vejo a ponta do meu canino, tá? Aqui, ó, na distal, eu tenho o meu suco de desenvolvimento. Dá pra eu ver daqui, ó. É um suco de desenvolvimento, eu consigo enxergar ele daqui. E tem um suco de desenvolvimento na mesial também, tá? Então, é um suco de desenvolvimento no distal, um suco de desenvolvimento na mesial. O que que eu quero que vocês gravem bastante aqui também? Esse dente, igual eu falei com vocês no outro desenho, que ele vai ter uma bossa. Essa bossa aqui, ó. Né? Essa bossa. Por isso que ele vai ter esse formato um pouco mais sinuoso, tá? Um pouco como se ele tivesse torcido. Essa bossa, ela vai ficar mais alta, mais proeminente na mesial. Nesse desenho aqui também, a gente consegue visualizar isso bem, ó. Essa bossa aqui, ó. Quando a gente vê o dente, numa vista incisal. Tá vendo que aqui ele desce mais reto? Mais magrinho, tá? Então, essa bossa faz toda a diferença no encenamento, tá, gente? Mais arredondada e mais proeminente. Então, marquem essa bossa. E aí eu tenho a presença dos três lóbulos, né? A crista labial, que é essa elevação aqui. Uma crista mesial, uma bossa mesial. Bossa não, tá vendo? Até eu confundo, tem hora. Uma elevação aqui mesial e uma distal. São os sucos de desenvolvimento e os lóbulos de desenvolvimento, tá? Porque os dentes, eles são sinuosos. Eles são... Ele tem elevações, né? Eles não são todos retos. E aqui a gente consegue ver também a bossa cervical palatina, que é essa porção aqui. Então, é essa bossa que a gente tá vendo. E a gente tem a presença dos símbolos, que são esses prolongamentos de esmalte. E as cristas mediana, cristas mesiais e distais, que a gente também consegue visualizar aqui, ó. Então, visto pela vista incisal, a gente consegue ver todas essas estruturas também. E aqui na ponta do canino é onde a gente consegue fazer aquele desgaste. e na crista mediana. Tranquilo? Então, é essa visão que a gente tem desse dente de cima. Vista incisal. Olha como que esse dente é tão desgastado, olha. Ali, ó. E sempre nesse sentido. O superior, ele desgasta aqui, ó. Por dentro. Tá? Pela palatina. Sempre nesse sentido. O inferior, ele desgasta ao contrário. O inferior, olha só. Dá uma olhadinha pra cá. Aqui, ó. Esse é o canino superior. Olha onde que ele vai se encaixar. E aqui, ó. Ele vai desgastar o canino inferior aonde? Ó, na distal, da vestibular, em direção à palatina. Então, o desgaste do inferior tá mais aqui, ó. Pela vestibular. E muitas vezes a gente quer fazer um dente desgastado com aquela... Com aquela rampa, né? E a gente não sabe onde desgastar. Muito protético faz achando que é bonito. Mas a gente tem que fazer sabendo o que a gente tá fazendo. É criando uma rampa suave, né? Desde a mordida. Quando morde, tem um ponto de contato. Quando você arrasta a mandíbula, tem que ir suave, ó. Tem que deslizar suave. Não pode ir de uma vez, não. De repente, muitas vezes a gente morde, não tem ponto de contato. E o ponto de contato só tá aqui no final. Não. A gente tem que fazer uma rampa pra esse ponto de contato. Pra ele deslizar canino contra canino. Tá? Bem suave. E olha como que é engraçado. Como que aquela crista mediana... A gente vê nesse modelo aqui, ó. Essa crista mediana é essa aqui, ó. Vamos olhá-la bem aqui, ó. Crista mediana. Essa aqui, ó. Essa é a elevação na ponta desse canino. Quando a gente oclui, olha onde que ela fica encaixada. No inferior, ele tem aqui, ó. Olha só. Tem o caminho dessa crista. E vai ser aquele suco distal. Um suco distal. Então, olha. A crista mediana, ela se encaixa ali e ela desliza. Até chegar no topo do canino inferior. Topo a topo. Mas ela desliza ali naquele suco, ó. Né? Ela é altinha. Então, ela forma esse caminho aqui, ó. Olha que bonito. Que é a natureza. É muito legal. Não é? Bonito demais. É muito louco. É isso, gente. A vista incisal. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Aqui também, né? A gente consegue visualizar as texturas fazendo mesmo caminho aqui, ó. Dos lóbulos. Vai fazendo o caminho aqui dos lóbulos. As texturas, as microtexturas, né? Vocês podem fazer aí. Texturas a gente tem no dente inteiro. É claro que a gente não faz no dente todo. Porque a gente não consegue ver, né? O trabalho só vai aparecer na vestibular de todos os dentes. Mas os dentes todos, eles são muito texturizados, tá? Na oclusal, dos posteriores, tudo é muito bem caracterizado. A gente fala, geralmente, mais das texturas na vestibular. Deixa eu ver aqui o que é mais. Então, tá. Vou mostrar pra vocês algumas diferenças que tem entre o caminho superior e inferior. Tá? Então, eu tenho dois desenhos aqui pra poder mostrar pra vocês. Só pra ilustrar. Aqui vai ficar um pouquinho difícil, porque eu fiz o desenho grande. Mas são algumas diferenças que eu vou só mostrar mesmo pra vocês. Se vocês não quiserem, não precisa nem desenhar, não. Primeira diferença que a gente vai ver entre os caninos superiores e os caninos inferiores é o tamanho, tá? Então, enquanto o canino superior, ele é bem bojudo, bem grande, bem gordinho, bem forte, bem robusto, o inferior, ele é mais longininho. Ele é mais estreito, tá? Mais comprido. Ele é menor e mais delicado. Outra característica diferente que eles têm, olha só. Se a gente for olhar na vista proximal, olha como que esse dente, ele é praticamente triangular, né? O canino inferior, ele tem uma concavidade aqui na palatina, né? Na lingual. Por quê? Vamos ver por quê? Isso é importante, sabe? Por que que o inferior, ele é côncavo aqui na palatina, ó, na lingual? Porque ele tem contato com a língua, né? A língua tá aqui, a ponta da língua tá aqui. Ele não pode ser um dente gordo aqui por dentro, tá? Ele tem que prover espaço, igual aos incisivos aqui, ó, né? Que são côncavos, tem que prover espaço pra língua. Então, por isso, o símbolo dele é mais suave, é mais baixinho. Olha só um dente natural aqui, ó. Tá vendo como que o símbolo é pequenininho, é baixinho? E a palatina, a lingual dele é bem côncava, é bem diferente. Mas ele tem todas as características que o superior tem. Olha aqui a crista mediana. Tá vendo? Uma bolinha aqui, praticamente, pra dar sustentação a ela. A diferença principal é essa. E a palatina deles também, ela é bem mais suave, tá? Não pode ter muito lóbulo, tem que ser mais suave, mais delicada. Mas tem as cristas marginais, né? Que são essas elevações de um lado e do outro, na mesial, na distal. O lóbulo é muito vestigial, tá? O símbolo é baixinho e pequenininho. No superior, não. Ele é grande, assim, volumoso, né? Aqui, não. Ele é baixinho. E é bem côncava essa palatina. Deixa eu ver o que mais. E ele é bem mais estreito, tá vendo? Ele não abre tanto. Olha aqui no desenho, ó. Vou mostrar aqui no desenho pra vocês. Esse aqui é o superior. O superior, ele tem uma cervical mais estreita e ele abre dos dois sentidos. Abre bem aqui, ó. Tá? Então, ele parece uma saia mesmo. O superior, não. Ele é mais reto. Ele tem a cervical mais estreita, mas é bem menos. As bordas proximais são mais paralelas, tá? Isso é importante. Outra coisa... Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Deixa eu estar rápido. Tranquilo? Ok. Ok. Outra coisa importante é o seguinte. A ponta de cúspide, também, no superior, ela é mesial, né? Mais mesializada. No inferior, também, ela é mais mesializada, tá? Só que a gente tem uma diferença bem importante aqui, ó. Nessas arestas longitudinais. No superior, a gente vai ver que essas arestas longitudinais, elas são mais inclinadas. O dente é mais pontudo, tá? O dente é mais pontudo nos superiores. No inferior, elas são mais retas. Não são tão convergentes, não. A distal, sempre, ela vai ser mais baixa, tá? O ponto de contato da distal sempre vai ser mais baixo. E o ponto de contato na mesial sempre vai ser mais alto. Então, essa linha, esse segmento mesial, ele vai ser um pouco mais reto e o da distal mais inclinado. Igualzinho no superior. Isso é igual, tá? Só que, dos superiores, a gente vai ter uma ponta maior, geralmente, tá? Isso é... muda muito de paciente pra paciente também. Tá bom? Mas, assim, basicamente, tem as mesmas características. Eles são bem semelhantes. Só que um é menor do que o outro, um é mais estreito do que o outro. Tem essas diferenças aí. No inferior, também, a gente vai ter o suco de desenvolvimento. E vai ter o mesmo formato do superior. Tá? Mesma coisa. Igual eu mostrei pra vocês aqui, ó. Nesse modelo. Olha só. Soco de desenvolvimento. Pra um lado. Outro aqui, ó. Se eu virar, ó. Fica igual o superior. Igual. Só que ele é mais estreito. Mais alongado. Pela posição dele. Tá? E mais magrinho, olha só. O superior, ele é mais volumoso. Ele tem aquela bossa, né? Na vestibular. Na vestibular. Ok? E sempre... O ápice da raiz vai estar voltado lá pra trás. Pra distal. Por quê? O inferior, ele vai ter uma inclinação assim, ó. Pra distal. Porque aqui, ó. Eu tenho que imaginar o prolongamento dessa raiz. Né? Sempre pra distal. E no superior também, ó. Sempre pra distal. Ok? De onde vai vindo. Vão vir os nervos. Né? Então, é sempre pra distal. Tudo bem, gente? Como é que tá aí? Quais são as dúvidas? Que tem aí? Tá muito difícil ou não? Não tô explicando direitinho. Vocês tão quietinho. Desenhar agora, Dez. Ah. Quer desenhar? Uhum. Tá desenhando. É muito detalhe. Nós vamos desenhar. Tá? Então, basicamente é isso. Esses desenhos aqui eu vou colocar lá pra vocês depois. Então, vocês viram aí as características gerais, né? dos dentes caninos. São muito parecidos. Não tem muita dificuldade. A é qual? Sim. O inferior. O inferior. Esse. Depois eu vou colocar lá pra vocês desenharem. Mas eu não fiz. Esse aqui é mesial. Esse é distal. incisal, incisal e cervical, tá? Ah, tem uma outra coisa que é importante. Vou falar com vocês aqui. Os inferiores. A gente viu, né? Sobre os dentes posteriores, que todos os dentes posteriores, eles sofrem uma inclinação pra lingual, né? Essa inclinação aqui. E eles têm essa bossa nos posteriores, né? Só pra gente relembrar isso. Os posteriores têm uma bossa cervical. Deixa eu só finalizar meu assunto aqui. Aí depois eu deixo que vocês desenharem, tá? Aí é o seguinte. A ponta do canino inferior, ela também vai ser pra dentro. Pro superior conseguir encaixar. Tá? Então, olha lá, ó. Tem o encaixe perfeito do inferior pra dentro e o superior encaixando do lado de fora. Ok? Tá aí o inferior, então, pra vocês desenharem. Aí vocês vão memorizando esses detalhes. tchau, tchau. Está tranquilo, gente? Acho que não tinha muita novidade, não, né? Vocês já ouviram isso há bastante. Tem algumas coisas que, geralmente, a gente não escuta muito, não. Então, o que vocês acharem que é relevante, vocês anotem, tá? Para depois dar uma lida e relembrar. Querem desenhar o outro também, com a raiz? Esse aqui? Não, esse não. Esse aqui, ó. Esse é o superior, com a raiz. Se quiser tirar um print também, né? Pode ser. Deixe. Está desenhando? Volta o outro. O outro? Acho que você gostou, porque foi do inferior, né? Não, eu não terminei. Não? Tivesse jeito de dar uma pausa no vídeo, né? Calar a boca dessa professora. Está doido? O professor que fala. É, eu sou meia lenta. Não, fiz o posterior. É, não, eu sei. Vai com calma, viu? E você não fez nem a primeira aula também, né? Então... Você vai ver os incisivos ainda também? Fiz, eu fiz. Ah, você fez os incisivos? Uhum. É a Tamara? Uhum. Ah, tá. Achei que era a Leila. Leila, está acompanhando direitinho? Leila? Leila Rocha? A Leila está chegando agora também. Não sei se ela está me ouvindo. Vou mostrar para vocês um dentinho natural aqui superior. Ele está igualzinho esses desenhos. Na hora que você terminar, você me fala, então, Tamara. Esse de vermelho foi o quê? Voltei. Aqui? Não vi. Não deu para ver, não? É esse vermelho aqui? Isso. Sucos de desenvolvimento. São os sucos, né? Que fazem aquele... Aquele ondulado ali no dentinho. Igual isso aqui, ó. Sucos de desenvolvimento, tá? E aí que deixa os glóbulos de desenvolvimento mais proeminentes. Eu vou fazer uns desenhos bem explicadinhos dos dentes anteriores e vou colocar lá no Instagram, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Com todos os nomes. Ok? Vou mostrar em dentes naturais aqui, esses detalhes. Pode mostrar? Ok? Camara? Acho que pode, né? Então, olha só. Vamos ver aqui no dente natural como que fica, ó. A cervical da lingual mais estreita. A gente até consegue ver um pedacinho lá das proximais, olha. Quando a gente olha esse dente assim. Olha só, a crista mediana é quase com a bolinha aqui na ponta desse canino, ó. Tá? Aqui são as cristas marginais. Essa elevação e essa elevação. Mesial e distal. Tá vendo que a distal é mais curva? E ela é mais proeminente, mais evidente do que essa aqui. Essa aqui é mais suave, ó. Da mesial. Aqui é a minha bossa cervical da palatina. Essa bossa, ela emite esses prolongamentos que são chamados de símbolos. Esse aqui tem um só. Que vai quase que se encontrando aqui com a crista. Tá? Então, fica mais altinho aqui, ó, no meio. Então, formam duas fossas. Uma mesial, né? Fossa é uma área mais profunda. Uma fossa mesial e uma fossa distal. Nessa fossa distal, a gente vai ter aqui, ó, um lóbulozinho. Quase que é virtual, né, gente? Quando a gente olha assim, quase que a gente não vê muito isso. Porque dentes naturais são muito suaves esses detalhes, tá? No desenho a gente mostra mais, né? Mais vívido pra vocês entenderem, tá? Não se preocupem. Se vocês não conseguirem visualizar isso logo de cara. Mas com o tempo vocês começam a perceber. Quando a gente olha um dente a primeira vez, a gente não vê nada disso. Depois que a gente começa a estudar, a gente começa a enxergar esses detalhes. Olha um lóbulo aqui, ó, na distal. Esse detalhezinho aqui. Muitas vezes a gente vê um dente assim pequenininho e a gente não vê nada disso, tá? Tira uma foto de boa qualidade, amplia pra vocês verem melhor. E aí começa a desenhar. Desenhando vocês vão conseguir visualizar muito mais coisa aqui. Inclusive texturas. Olha essas texturas, ó. Quando a gente faz esse aqui, esse movimento aqui, ó. Você consegue ver. Olha a crista labial, ó. Olha como que ela é bem proeminente aqui, ó. Essa crista labial, essa mediana aqui, ó. Olha esse lóbulo distal. Como que ela é bem volumosa. Por quê? Porque tem um suco aqui, ó. Um suco aqui na distal mais evidente do que esse aqui da mesial. Da mesial eu tenho um sucozinho aqui, ó, também. Mas é mais suave. Esse aqui é mais profundo, ó. Tá? Então a gente começa a visualizar esses detalhezinhos quando a gente vê dentes naturais. E aí começa a clarear a mente da gente pra esses detalhes. Mas tem que ver primeiro no desenho, no papel, como que é a posição. Tudo direitinho pra gente poder entender melhor como que funciona lá nos dentes naturais. Porque nos dentes naturais é tudo muito mais suave. Então, bora fazer um desenho bem bonito. A gente vai fazer primeiro uma vestibular. E depois nós vamos fazer também esse aqui, ó. Tá? A gente vai ver todas essas características aqui no dente de luzes e sombras também. Tá? Vamos lá? Vamos pegar aí o bloco de papel que não sobe. A gente vai fazer primeiro a vestibular. Com todas as características no dente. Então a gente vai fazer um desenho numa folha dessa. E depois o outro desenho numa outra folha, tá? Primeiro a vestibular. A gente vai começar com o lápis de dois oi. Será que a gente termina com as seis horas? Às dezoito? Acho que sim. Acho que dá, tá? Se não terminar, você pode terminar depois e me enviar. Mas eu acredito que dá pra gente fazer. Porque eu tenho um compromisso às dezoito e trinta. Tá, não tem problema, não. Qualquer coisa eu te mando a gravação também. Certo. Bom, se for alguma coisa que vai demorar mais, né? Aí eu te mando a gravação e você olha direitinho e faz. Tá? Sem problema. Então, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é usando o lápis 2B, tá? Vamos fazer um pouquinho mais pra baixo na folha. Porque eu quero fazer um prolongamento de raiz aqui com vocês também, tá? Então a gente vai fazer uma figura pentagonal. A gente vai fazer o primeiro, o primeiro, o canino superior, tá? Então a gente vai fazer esse desenho de uma figura de pentágono com o vértice voltado para baixo. A ponta voltada para baixo. A cervical mais estreita. E aqui na incisal a gente vai colocá-la mais larguinha, tá? Aqui mais larga. Essa figura. E aí a gente vai arredondar fazendo o contorno do canino. Lembrando que a mesial ela vai ser mais reta, a distal vai ser mais curva. E esse ângulo arredondado ele vai ser mais alto, porque o ponto de contato na distal é mais alto e o da mesial é mais baixo, tá? Então esse segmento mesial ele vai ser mais curto do que esse aqui. É o formato do canino. Pode dar uma cinturada aqui na distal, ó. Então a mesial ela vai ser mais baixa do que a distal. A distal mais arredondada e mais reta aqui na mesial. E aí a gente faz um prolongamento aqui da raiz. A raiz do canino ela é mais gordinha, tá gente? Não faz ela muito magrinha, não. A gente quase não vê uma diferença entre raiz e dente, tá? É bem sutil. Não tem um afindamento muito grande ali, não. E aí a gente vai marcar aqui, ó, os sucos de desenvolvimento. Só marcar aqui, ó. Só fazer um... Na mesial ele é mais reto um pouquinho, tendendo para a loja papilar da mesial, tá? Só para marcar mesmo onde que vai ficar a nossa sombra. E na distal a gente vai fazer um surco um pouquinho mais marcado, né? Para poder deixar esse lóbulo distal mais desenvolvido. Então a gente começa mais larguinho, vem diminuindo a intensidade e diminuindo da espessura e vamos em direção aqui às lojas papilares, dando aquela afinadinha aqui, ó, cinturada aqui na distal. Aí a gente já marca mais ou menos as estruturas que a gente vai querer deixar mais escurinhas, né? Fazer luzes e sombras. Aí a gente já tem que ir pensando também onde a gente vai deixar a luz e onde a gente vai deixar a sombra. Se o desenho estiver ok, vocês dão uma conferida aí, dão uma olhada. Se estiver ok, vocês podem apagar as linhas auxiliares. Deixa só o desenho do dente mesmo. Pode dar essa entradinha aqui que fica bem bonito, o dente não fica muito reto, tá? Isso dá naturalidade também para o desenho. Essas curvinhas assim que a gente faz é para dar mais naturalidade para o desenho. A ponta sempre voltada para a mesial, tá? A gente fez isso com 2B. A gente pode começar a realçar o contorno. Se eu tiver certeza do meu contorno, eu posso começar já a melhorar esse contorno, escurecer ele um pouco mais. Tem alguns exercícios, tá? Leda? Leila? Que você vai ver na primeira aula que eu passei para o pessoal aqui, tá? Que vai fazer alguns exercícios de coordenação motora, que vai ajudar bastante também. Ó, já deixei. Meu contorno é um pouco mais. Oi? Não sei se está dando para ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Tá, isso mesmo. Tá ótimo, isso mesmo. Falta fazer a raiz. Tá. Ótimo, ótimo. Muito bom. Aí agora a gente começa já a fazer o sombreamento mesmo, né? Com o 4B. Onde a gente sombriou com o 2B, que a gente marcou essa sombra, já pode fazer esse sombreamento aqui, ó. E aí a gente já vai marcando onde a gente quer as áreas de sombra, né? Dos nossos 10. E aí, ó, a gente vai fazer um degradê. Para não deixar muito marcada essa linha ao redor, a gente vai fazer um degradê em torno dele todo, tá? Depois a gente ainda vai esfumar com esfuminho. Vamos deixar essa marca, não. A gente vai tirar essa marca para ficar um desenho mais natural. Em torno dele todo, tá? Aqui na região cervical, a gente vai ter uma convexidade. Oi. Eu tive que voltar. Depois que do 2B, você passou qual? É o 4B. Agora você vai usar só o 4B para sombrear. Não, o contorno. 4B. O 4B é para sombrear, lembra? Não, o contorno. Pois é. Não, primeiro a gente fez todo o esboço com 2B. Sim. Para sombrear, a gente usa o 4B. Para deixar forte, depois que eu apaguei as linhas. Só o 4B. Ok? Então, eu tive que voltar. Tá. Só o 4B agora que você vai usar. Você não vai usar mais nenhum lápis. Só o 4B. Até o finalzinho. Tá bom? O esfuminho você passou aonde? Não, não passa ainda não. Só o 4B. Tá? Porque eu voltei. Agora, aqui na cervical, eu vou ter uma entradinha, que vai ser aquela área de deflexão de luz. Então, aqui eu vou ter luz incidindo diretamente. E daqui para lá, eu vou ter uma área de deflexão de luz. Então, quer dizer, eu vou ter uma área um pouco mais escurecida. Quando o dente entra ali, ó. Para a cervical. Então, eu vou começar mais escuro aqui, ó. Nessa região cervical. Fazendo esse movimento arredondado, fazendo o movimento do dente, tá? Do formato do dente, ó. Sempre arredondado. E eu vou clareando. E eu vou clareando. É mais escuro, fazendo aquele degradê. Do mais escuro para o mais claro, tá? Na cervical mais escuro. E eu vou clareando aqui na região do terço médio. Na raiz, eu também já vou começar a sombrear, tá? Vou dar uma sombra aqui na raiz, para a gente poder ter o prolongamento dessa raiz também. Não precisa ser só num sentido. Quando a gente está usando essa ponta, né? Que é mais plana, dessa ponta aqui que a gente fez. Lembra que a gente fez essa ponta? É para não deixar riscado o nosso desenho. Então, eu posso usar em vários sentidos. Não tem problema. Não vai deixar o meu desenho riscado, tá? Por causa dessa ponta. Então, olha. Eu posso fazer nesse sentido e posso fazer nesse sentido também, ó. Isso também. Me fala dessa ponta que eu não peguei essa dica aí, por favor. Pegou, não. Olha só. Eu fiz uma ponta... Quadrada. Deixa eu explicar. Vou explicar. Eu fiz uma ponta nesse lápis com estilete, tá? Eu fiz uma ponta grande, uma ponta grande, onde eu tirei só a madeira e descei o grafite. O grafite ficou roliço, tá? O grafite ficou inteiro. Entendi. Ele ficou assim, ó. Meu grafite ficou assim, ó. Meu lápis ficou desse jeito aqui. Quer ver? Ele ficou desse jeito aqui. Inteiro. Aí, eu passei a lixa nesse lápis para poder deixar uma área plana. Então, eu peguei a lixa e fiz isso aqui, ó. Apoiei a mão e fiz isso aqui, ó. E aí, eu consegui... Eu consegui essa ponta. Essa ponta, eu uso ela de duas formas. Quando eu quero fazer detalhes como contorno e áreas um pouco mais escuras, eu uso a pontinha. Quando eu quero fazer esse sombreado, que eu não quero deixar arriscado, aí eu uso essa área plana do lápis. Entendi. Porque ele não fica arriscado. Tá bom? Tá, obrigada. Tá bom. Vou deixar as suas chegarem até aqui, ó. E aí, depois a gente vai trabalhar com esse fuminho. Até agora, eu não trabalhei com esse fuminho ainda não, tá? Só com o lápis mesmo. O meu, a ponta tá fina. Eu vou fazer assim, depois eu faço outro com a ponta enchançada. Isso. Essa ponta ajuda muito e ela adianta o trabalho também. Certo. Gente, pra semana que vem, eu vou precisar que vocês arrumem uma régua de 30 centímetros. Anotem aí. Uma régua de 30 centímetros. E eu vou mandar uma foto do desenho que a gente vai fazer semana que vem. Então, desenho um pouco mais difícil. A gente vai começar com os desenhos de canino a canino, tá? Então, eles são um pouco mais difíceis. Aí, eu vou precisar que vocês imprimam esses desenhos. Tá bom? Vou mostrar pra vocês uma técnica diferente pra desenhar. Aqui, a gente tá desenhando mais a mão livre mesmo, né? Depois, a gente vai passar pra um outro tipo de exercício. Aqui também, gente, a gente pode começar a fazer algumas texturas, tá? Microtexturas horizontais. As microtexturas, elas são paralelas. E elas não são retas, tá? Vão fazer mais arredondadas assim, ó. Seguindo o desenho também do dente, tá? Pode fazer nele todo. Então, a gente vai passando bem suavemente com lápis. Fazendo essas microtexturas horizontais. Já fica alguma textura, já. Bem suavemente, tá? Tá? Vestibular é bem tranquilinha de fazer. Mais difícil é a palatina. Tá? 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 tem mais dentina, então eles são mais cromatizados mesmo, né? E ainda tem a sombra da convexidade que é essa cervical, né? Então eu já deixo ali mais escurinho, que remete mesmo à minha dentina. O dente ele é em degradeiro, né? Então ali na cervical ele tem mais dentina e aqui ele vai ter mais translucidez na incisal. Mais esmalte. No contorno dele todinho eu vou fazer que ele degradeie, ó. Mais escuro pro mais claro, pra dar esse volume todo em volta dele. É um degradê, tá gente? Bem suave, mais escuro pro mais claro. O que na raiz também eu já posso escurecer um pouquinho mais. Vou fazer nessa sombra aqui, ó. Na raiz. Sempre trabalhem com um modelo, tá? Pra vocês verem essas luzes e sombras. como que elas reagem. Aqui eu já faço quase que sem ver, né? Porque eu já fiz várias vezes. Mas sempre que vocês forem fazer, olhem dentes naturais, olhem fotos, desenhos, tá? Pra poder ir se situando. Pra ter mais... vocês terem algo, né? Pra poder copiar, uma referência. Nos sucos também, né? A gente vai escurecer essa parte, os sucos de desenvolvimento. fazendo esse degradê também, ó. Trazendo pra crista labial. E aqui na distal também. Deixar essa cinturinha aqui um pouco mais forte também, ó. Fica legal. E aí eu vou suavizar... todo esse lápis aqui que eu passei nele todo, ó. Bem suave, bem devagar, bem de leve. Mas eu vou colorir ele praticamente de todo, ó. Tá vendo? Deixando áreas mais escuras e áreas mais claras. Pra ter essas elevações, pra não ficar tudo... muito igual. Tem alguns lugares que eu quero mais escuro mesmo. No contorno. Eu posso melhorar esse contorno. Escurecer ele um pouquinho mais. Dar uma... escurecida no geral dele. Não precisa ser em todo ele. mas eu posso delimitar. Fazer uma área um pouco mais... escura ao redor dele. Tudo que estiver mais distante, a gente escurece. Tudo que estiver mais próximo do nosso olho, a gente vai clarear depois. Então aqui, ó, nessa cinturinha, quero... escurecer. E ainda tô usando 4B, tá? Não troquei de lápis. Mesma coisa. Na cervical, eu tô... deixando um pouquinho mais escura. E aí eu vou olhando... no celular aqui. Vocês podem tirar foto... pra ir vendo. Na foto a gente consegue ver com mais clareza, né? O que que a gente tá fazendo. Se tiver alguma coisa errada... foto, ela denuncia. Ela mostra muito mais. Então vocês podem tirar foto também pra comparar. Que ajuda bastante. No contorno, eu gosto de deixar um pouquinho mais escuro. Não em todo ele. Em algumas partes eu escureço um pouquinho. Principalmente quando é uma área mais fúcava. Se tiver uma poucavar. No contorno. Vou colocar um pouquinho mais escuro. Tá bom? essa parte aqui no meio eu vou deixar ela mais clara então assim dos ladinhos eu vou escurecendo e vou trazendo aqui pro centro pra dar essa sensação de arredondado essa pontinha aqui eu tô escurecendo ela mais justamente pra dar a impressão que ela também tá mais arredondada mais pra dentro e agora eu quero fazer como se fosse essa depressão aqui cervical ó que esses dentes tem tá vendo? aquele mais escurinho ó essa faixa aqui ó ó então é só escurecer essa parte que eu vou dar essa sensação o que que eu vou fazer? só com o esfuminho mesmo gente eu vou fazer isso aqui ó só com o esfuminho mais escuro um pouquinho como se fosse aquela periquimácia só o esfuminho eu aperto um pouquinho o esfuminho aqui já deixo ele mais mais fundinho posso fazer algumas umas texturas mesmo tá vendo? não precisa ficar tudo muito certinho não algumas texturas posso fazer algumas texturas também aqui ó horizontais como se tivesse um amassadinho no meu dente posso fazer isso aqui também ó dá um um aspecto mais natural fica um desenho mais rico mais detalhado tá vendo que só com o esfuminho a gente consegue fazer algumas outras coisas algumas brincadeiras ó como se o dente ele não fosse todo muito retinho não ele tem algumas irregularidades na superfície dele isso é natural esse dente aqui eu tô vendo que ele tem umas texturas um pouco mais largas aí vocês podem brincar aí também ó colocar umas texturas um pouco mais largas também vamos botar arte também né na coisa nada muito certinho não vamos criar um pouco também sair um pouco do convencional então com o esfuminho a gente consegue fazer alguns detalhes também só apertar um pouco mais o esfuminho onde a gente quer esses detalhes não fica aquele suco muito marcado ele fica suave né só com o esfuminho só com o esfuminho na raiz também eu posso fazer algumas algumas irregularidades pra não deixá-la muito certinha a raiz às vezes tem algumas irregularidades também olha só olha só no desenho mesmo de ouros e sombras aqueles detalhes todos que eu marquei bem marcado pra vocês que vocês memorizarem ficaram bem suave aí né então todos os detalhes estão aí porém bem suave e aí com a borrachinha a gente pode fazer uma zona de brilho aqui eu quero esse dente mais brilho aqui no meio então eu posso abrir esses brilhos com a própria borracha posso também com essa canetinha aqui ó borracha né que eu mostrei pra vocês fazer algumas texturas também com ela texturas horizontais com ela também abrindo alguns brilhinhos ok posso brincar também de fazer uma trinca ó peguei aqui um lápis 2b bem clarinho ó e vou fazer aqui ó como se fosse uma trinca ó vou desenhar essa trinca eu passo spuminho de leve E aí eu venho com essa borrachinha, abrindo aqui, ó, essa trinca de um ladinho só. Aí já é arte, tá vendo? A gente consegue brincar com esses detalhes. Às vezes a gente observa um furinho no dente, tá? Pra fazer, ó, brinca aqui, ó, faz um furinho nesse dente. Um amassadinho, um furinho, pra ele ficar com uma cara mais natural. E aí eu vou ver os desenhos bonitos, que eu vou postar, hein? E aí, por fim, vocês podem vir com o lápis 8B e fazer alguns outros detalhes. Onde vocês quiserem mais escurinho, mas o 8B tem que usar bem pouco, tá, gente? Bem pouco. Nos dentes anteriores nem tem muito lugar pra colocar o 8B, não. É só pra realçar alguns detalhezinhos mesmo. Muito legal, Thelma. Muito legal, isso aí. Eu achei que a raiz ficou fininha, tá? Acho que você pode dar uma engrossada nela. Fernanda tá cheia dos gatos aí. Você é igual eu, né, Fernanda? Cheia de bicho. Minha filha levou meus bichos tudo. Só deixou dois comigo. Pode dar uma engrossada na raiz, tá, Thelma? Dei, por favor. Vou te dar uma engrossada na raiz***. T dei, por favor. Duas dependensão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou aqui em casa, era pra ficar aqui, né? E a gente tava uma briga danada. Aí viajei, ela levou os bichos pra poder tomar conta lá, né? Aí não quis devolver, não. Falei, agora é minha. Falei, então, fazer o quê, né? E já tinha adotado mais um. Agora tá lá com dois cachorros e três gatos. É porque às vezes eu também resgato e aí acabo não conseguindo adotante, aí vai ficando. Ah, então você tá igual eu, mas eu não vou pegar mais, não. Porque se eu pegar, eu não dou conta. Porque se ela viajar e eu vou ter que tomar conta, aí já viu, né? Nossa. E pior que a gente vai pegando, vai pegando e não consegue, né? É um trem danado. Eu gosto demais dos bichinhos também. Apaixonado. O povo de dó. Os meus são todos adotados. E a maioria é de raça, você acredita? O povo compra e larga pra lá, não cuida. Tem uma shih tzu, um yasa sem perna. Tem uma, um yorkshire lindo, maravilhoso. Ele ficou com a minha filha e só tem um vira-lata. Eu também tenho aqui, adotada também de raça, que eu tenho uma amiga que tem uma ONG, que ela é alma de galgo, sabe? E eles resgatam muito, né? Porque eu só tenho galgo. Você viu uma que eu postei, se a minha vizinha postou? Vi. Nossa, você precisa ver que dó, menina. Tem o vídeo dela, você precisa ver. O jacaré comeu a metade dela, praticamente. Gente, eu vi uma pretinha, né? É. Acho que ela tá recuperando. Nossa, morro de dó. Minha vizinha também é desse jeito. Ela pega tudo que vê. Cuida tudo. Ela tem um pet. Aí dá até dó, sabe? Porque tem que ajudar ela também. Esses bichos meus mesmo, a maioria eu peguei e foi dela. Eu morro de dó. Deite. Show. Essa, a gramatura do seu papel, qual que é esse aí que você tá fazendo? Deixa eu ver qual que é essa aqui. Peraí, eu tirei do bloco. Eu acho que essa é a 4. Não, essa é 540. 140? É. Ela, quanto menor, o papel é mais fino, né? Não dá muita textura, não é isso? Eu gosto de trabalhar com 140, 160 e 180. Eu acho mais fácil. Eu não achei essas gramaturas, que é na minha cidade. Eu tô fazendo com 120. Só que eu acho, assim, que não dá essa textura, sabe? Ela fica lisa. Deixa eu te falar. É levemente granulado? É muito pouquinho, eu acho. Ó, o papel levemente granulado, ele tem dois lados, tá? Tem um lado que fica mais liso e um outro que é mais granuladinho. Mas eu gosto muito do papel liso também. Depois eu vou fazer um desenho pra vocês, um papel liso, pra vocês verem como que fica. Ele fica mais suave. Tá? É, é o meu, eu tô achando assim. Ele, tipo assim, não dá textura. Ele fica bem sombreado, digamos. Depois você manda a foto, aí que eu vou dar uma olhada. Deixa eu mostrar aqui, porque eu não... Aqui, ó. Tá bem? Deixa eu ver. Ah, tá. Não, mas tá bonito. Tá bonito. Você pode deixar um pouco mais suave aí essa transição do escuro pro claro. Tá? Entendo. Não sei. Ó, eu tô achando que vocês estão deixando a raiz muito estreita. Vocês podem deixá-la um pouquinho mais larga. Tá? O canino, ele tem uma raiz mais robusta, né? Talvez eu tenha até deixado o meu também um pouco. Aumentar um pouquinho a minha raiz aqui, ó. Ela é mais redondinha aqui, ó, por dentro, sabe? Ela é bem volumosa, essa raiz. Mandei aí no grupo. Eu não tô dando conta pra vocês texturas, não. O mais difícil de todas é esse canino. É porque é mais liso, né? Um pouco mais difícil mesmo. Ah, vocês mandaram aqui. Ah, tá bonito. Tá bacana. Só que essa raiz não tem que ir pra distal, tá? A raiz vai pra distal. Ela tá indo pra mesial. Cuidado que ele saiu de distal. É, agora eu vi que... No desenho que eu vi que ela tá indo pra mesial. Socorro! Você pode deixar seu dente um pouco mais arredondado. Tá? E a Lucy também tá com a raiz que tá um pouquinho estreita. Pode dar uma aumentada nela aí. Na altura dela. Mas depois eu vou mandar de novo pra vocês... Pra vocês refazerem o desenho, pra vocês estarem treinando. Tá bom? Então, esse aí tá pronto. A gente vai começar o outro, senão nem dá tempo, né? Pra Tamara avançar aí. Deixa eu voltar aqui. Pelo menos... Ver se ela consegue pelo menos começar. Pronto. Ok? Não deixem de assinar, tá? Assina o desenho. E manda com o e-mail pra eu poder postar, né? Coloca a data. Isso aí. Vamos fazer o... A palatina, né? Agora vai ser esse daqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Mas ele gostoso. Muito gostoso de fazer. Essa palatina. Bom, eu vou fazer no papel liso pra vocês verem. Tá? Outra dica legal é vocês desenharem em cima de um vidro. Eu gosto de desenhar numa mesa de vidro. Essa aqui não é. Mas eu prefiro desenhar na mesa de vidro. Tem mais firmeza. Tá? Ó, vou começar fazendo aquela figura. Mesma coisa. Só que converte-se voltado pra cima agora. Figura pentagonal. Vou deixá-la um pouquinho inclinada assim, ó. Vê se vocês conseguem fazer desse jeito aí. Uma figurinha pentagonal. Coloquei um pouquinho inclinada. Tá? Porque o canino, ele é levemente inclinado. Vamos tentar fazer assim. O vértice da cúspide vai ficar mais mesializado. Então, o que é me mesial, me distal, incisal e cervical, tá? O vértice da cúspide vai ficar mais mesializado. E aqui eu vou fazer o prolongamento da minha raiz. Vou fazer igualzinho aquele desenho lá que eu postei. Vindo pra... Em direção aqui à distal. Esse é inferior? Esse é o superior mesmo, tá? Então, vamos fazer o superior. O superior é o que a gente mais faz, né? Então, eu vou fazer ele nessa posição aqui, ó. Tá? Aí, se vocês fizerem esse contorno, vocês apagam... As linhas... Pra ficar mais fácil de visualizar. A palatina, o que a gente vai ter? A gente vai ter a presença aqui da bossa cervical dos síngulos, né? A bossa cervical do superior, ela é bem grande, tá? Bem volumosa. A gente vai fazer essa bossa aqui, nessa região cervical toda aqui, ó. O prolongamento do síngulo, vou fazer... Podemos fazer dois síngulos. O outro eu fiz com um síngulo só. Mas aí a gente faz com dois. Esse aqui. Ó, esse aqui eu vou fazer um síngulo partido. Pra gente ver que tem diferença, né? Então, ó. Marca aqui, mais ou menos, onde vocês vão fazer a bossa. Só pra vocês terem uma ideia aí de como que vai ficar. E aí a gente vai marcar as cristas marginais. A crista marginal mesial, ela é mais reta. Não tão reta, tá, gente? Mas ela é um pouco mais reta. A da distal, ela é mais gordinha. E mais arredondada. Assim, ó. Tá dando pra ver bonitinho aí? E aí vou fazer o prolongamento aqui do síngulo, ó. Vou fazer um síngulo maior e um síngulo um pouquinho menor. Pra ficar mais natural. Então, aqui é o prolongamento dos meus síngulos, né? E não esquecer que a face lingual, olha só, ela é mais estreita, né? Então, a gente até consegue ver um pouquinho aqui das lojas papilares. Mas a gente vai fazer isso aqui, ó. Marcando... Essa face. E o prolongamento da raiz, tá? Deixando ela mais estreita. E aí nós vamos fazer a crista também. A crista mediana, ó. Depois a gente vai fazer esse detalhe aqui, que é como se o dente tivesse desgastado. Tá? A gente vai fazer essa crista aqui, ó. Vou só marcar ela aqui, mais ou menos, onde que ela vai ficar. Nessa região, tá? Ela meio que desce aqui em direção aos síngulos. Então, vou fazer ele mais assim, ó. Descendo. Ele vai se encontrar aqui com os síngulos. Deixando essa parte aqui um pouquinho mais alta. De um lado a gente vai ter uma fossa mesial. Do outro lado a gente vai ter a fossa do sal. De um lado a gente vai ter a fossa. A gente vai ter um volume, né? De uma bossa. Uma bossa não. Um lóbulo na distal. Esse lóbulo aqui, ó. Tá? Um lóbulo ali na distal. Pode ter um na mesial também, mas mais suave. A gente só deixa ele mais ou menos marcadinho ali. Um lóbulo ali na distal. Um lóbulo ali na distal. Obrigado. Com 4B, eu só vou começar a realçar ele aqui, tá? E aí fica até mais fácil pra vocês enxergarem também. Agora eu vou usar papel liso, tá, gente? Pra vocês verem a diferença. Deise, você realça com a ponta ou com aquele lado que a gente fez o achatamento? Mais de ladinho, tá? Usando mais a ponta, mas é mais de lado. Tá. Ah, gente, aqui eu vou fazer aquela convexidade ali da mesial, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. De um lado e do outro, né? Da mesial é um pouquinho mais alto, né? Que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui, ó. Aqui é mais alto e na distal é um pouco mais reto. Tem coisa que a gente começa a fazer e vai ficando tão automático, né? Tem que ficar lembrando pra poder falar o que eu tô fazendo aqui. Vocês podem me chamando atenção também, tá? Se tiver rápido, qualquer coisa, pode me falar. Vou só marcar aqui por enquanto. Tá vendo que a gente vê... A raiz, ela é bem gordinha. Ela não é magrinha, não. Os caminhos são mais largos, mais estreitos, maiores, menores. Então, se tem variações, tá, gente? Na natureza. Ficar um pouquinho diferente, não tem problema nenhum, não. Tenta fazer mais ou menos nessa proporção, mas sabendo que pode ter diferença. Depende de cada paciente, né? Igual o dente central. Você vê que tem gente que tem o dente pequenininho, outro tem uma mais retangular, outro é mais oval. E viva as diferenças, né? Próxima aula, a gente vai desenhar ventes triangulares. A gente vai falar bastante coisa sobre formatos de dentes, tá? Pra quem que a gente usa o tipo de formato, pra quem que combina, pra quem que não combina. Quais são os requisitos, né? Pra gente poder fazer um dente arredondado, um dente retangular, um dente triangular. A gente vai começar a aprofundar mais em personalização mesmo. Bom, agora eu vou começar a marcar onde eu quero mais sombras, né? Onde eu quero mais sombras são aqui, em volta dos sulcos. Principalmente. Pra poder deixar os meus lóbulos mais evidentes. Mais salientes. Onde for sulco, eu dou uma escurecida aqui já de uma vez. Aqui eu tô usando 4B, tá? Pra sombrear, pra tirar esse risco. Eu não quero meu desenho riscável, eu quero o sombreado. Eu tô tirando esses riscos, né? Deixando ele sombreado. Depois eu venho com esse fuminho também. Eu vou marcando onde eu quero sombra. Em volta dele todo também, eu vou querer ele mais sombreado, pra dar essa sensação de arredondado. Mas eu sempre faço como um degradê. No contorno é mais escuro. E eu vou clareando quando vai chegando mais pra dentro aí do dente. Nós vamos escurecer o contorno dele todo. Aqui, nas lojas papilares, eu quero mais escurinhas, pra poder mostrar que isso aqui tá bem lá pro fundo. Ficar um pouquinho riscado, não tem problema, que a gente vai passar esfumindo ainda. Ainda vamos sombrear bastante coisa. E volta aqui da crista também. A gente vai dar uma sombreada. Pode passar de um lado, pode passar do outro, não tem problema. O esfuminho vai aliviar isso depois. E aqui na raiz também já vou dando um sombreamento, pra dar aquela tridimensionalidade nessa raiz. Crescer de um lado, vai crescer do outro. Porque aqui, nessa região aqui da palatina, a raiz é fina, é estreita. Essa aqui é a que tá aparecendo das proximais, tá? Então eu vou escurecer elas também. Pra ela poder ir lá pra trás. Porque ela tá aparecendo muito aqui, não. Então aqui, por enquanto, só tô marcando onde eu quero mais escuro mesmo. E aí essa bosta aqui, ó, também eu vou sombrear ela toda pra dar essa sensação de que ela tá mais voltada, né? Pra trás. E como se tivesse uma luz incidindo mais por cima. Nessa parte aqui também eu vou sombrear. E eu vou acompanhando o desenho, ó, mais arredondado também, ó, na cervical. Igual a gente fez lá na vestibular. Tamara, você tá aí ainda, Tamara? Tô, tô esperando um pouco. Ah, então tá. Tomara que dê tempo de a gente te adiantar bastante. Vou sombrear um pouquinho também essa raiz, mas bem pouco, porque essa área aqui eu quero ela mais clara. A raiz, geralmente, também, ela é mais escura do que o próprio dente, né? Então, a gente já pode botar uma corzinha nela. Tá. Tchau. 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 Eu estou desenhando nessa mesa aqui, mas eu gosto de mesa de vidro para desenhar. Fica muito melhor o desenho. Porque quando você trabalha em cima de uma mesa que tem textura, acaba puxando um pouco da textura da mesa. Talvez por isso que vocês estão vendo que o desenho está ficando mais texturizado do que o normal. Mas não é assim que eu gosto de verdade, não. Eu prefiro trabalhar na mesa de vidro, que é mais lisa. E não fica essa textura. Agora, o papel liso é um pouco mais difícil também para conseguir uma textura bacana, entendeu? Eu tenho que trabalhar ele com mais delicadeza. O levemente granulado até prefiro para iniciante. Mas tem gente que gosta do liso também. É bom testar vários tipos de papéis para ver o que vocês gostam mais também do desenho. Leila, eu acho que você vai fazer o que vocês gostam de fazer. Você não está em uma boa posição. Você tem que ficar de frente para o computador. Põe o desenho na sua frente. Oi? É que o celular... É porque meu computador, quando eu fui ligar, eu não sei o que aconteceu. Ele apareceu, a imagem travou. Aí eu estou com o celular. E o celular... Coloca o celular na sua frente. Fica mais fácil. É porque ele está carregando aqui. Acho que já até carregou. É. Coloca na sua frente. Aí fica melhor. Eu tinha colocado a tomada aqui. Era meio... Se alguém tiver com o celular ou não... É mais fácil quando está na frente da gente, tá? Outra coisa. Se vocês quiserem imprimir o desenho também, para poder fazer, colocar do lado assim, fica mais fácil também para vocês fazerem ele bem parecido. Então, depois, na hora que vocês estiverem testando, treinando, se quiser, pode imprimir o desenho, que fica mais fácil. Mas sem tirar, tá? Só olhando e copiando. Eu quero que vocês treinem isso. Não precisa ficar o desenho mais bonito do mundo, não. Mas eu quero que vocês comecem a treinar essa percepção visual. Essa percepção visual é importante. Quanto mais vocês observam e tentam copiar exatamente do jeito que é, fica mais... Vocês vão acostumando mais com as formas. Isso vai ajudar muito no encerramento. Então, eu vou pegar meu esfuminho e já começo a sombrear. Meu esfuminho, ele já está com a pontinha escurecidinha, né? Com grafite. Então, fica mais fácil para eu poder espalhar esse grafite. Acaba que ele ajuda a colorir também, né? O esfuminho ajuda a colorir. Ele já está sujinho? Então, quando ele está sujinho, eu gosto. Me ajuda. Então, alguns lugares eu vou querer mais claro. Mas eu vou colorir todo o meu desenho agora. Onde eu quero mais clarinho vão ser as cristas marginais. Mas aqui no meio das cristas marginais eu vou querer mais clarinho. Os sucos eu vou escurecer bastante. Bom, deixa tudo bem, mas suave agora. Obrigado. 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 Eu vou deixar a minha raiz bem escura também. porque a raiz é mais escura mesmo do que a coroa. Com o lápis 4B eu vou escurecendo onde eu quero. Áreas mais escuras. Aqui, onde é aquele forame cego, eu vou até escurecer ele um pouquinho mais para dar uma sensação ali de profundidade. Tá vendo o papel liso, como que ele fica diferente? Olha só a diferença. Mais suave, né? Tá vendo? Bem mais suave. Mas eu gosto da textura, eu gosto do suave também, eu acho legal. Aqui, onde eu quero bem escuro com esse fuminho, eu posso apertar bem ele aqui. Aperto com esse dedo indicador. Eu vou ter que sair, viu? Tamara? Tamara, isso. Tá jóia, depois eu mando a gravação para você, para você finalizar e eu desenho lá no grupo, tá? Tá bom. Beijo, boa semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, aqui, eu quero escurecer bastante. E eu já vou fazer esse desgaste, ó. Só com esse fuminho eu faço esse desgaste aqui, gente, olha. Só esse aqui, ó. Só escurecendo um pouquinho, pode ser mais suave, pode ser um pouquinho mais forte. Eu vou colocar esse mais suave. É um desgaste ali. É, pode colocar aqui um pouquinho mais no meio. Como se ele tivesse dado uma quebradinha ali no esmalte, tá vendo? Vou pegar um fundinho nele. Acho que fica bonitinho. Aí eu vou pegar um 8B, porque o papel liso, ele é mais difícil sombrear, né? Então, eu posso usar um 8B. Para poder realçar mais, onde eu quero um pouco mais escuro. Pode usar o 8B, tá? Só se precisar. A gente tem que ir adequando ao papel, a força que a gente vai entregar. A gente vai usando os lápis adequados. Então, aqui no contorno, estou usando um 8B. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Aí vem a arte, a gente não precisa deixar tudo muito retinho. Fica muito certinho, muito previsível, fica meio sem arte. Então, a gente inventa uns detalhes também em cima da anatomia natural. Aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho essa crista marginal mesial aqui. Se eu quiser, eu posso fazê-la um pouquinho mais. Irregular, acontece, né? No natural. A gente faz algumas coisinhas, alguns detalhezinhos, que às vezes a pessoa olha e fala, nossa, que será que tem de diferente? Não vê, não enxerga. São detalhezinhos, bem simples. Que a gente enxerga nos dentes naturais, que a gente copia. Pode fazer no enxeramento. Pode fazer no desenho. Aqui, por exemplo. Vou fazer um detalhezinho aqui. Pronto, deu uma enrugadinha aqui, ó, no dente. Deu uma enrugadinha na textura lá do dente. Pronto. Ela fez um detalhe diferente. E os dentes, eles são todos cheios de texturas, né, gente? Não é só no vestibular. Então, a gente pode ver as texturas que tem nos dentes também e copiar no desenho. Quando a gente faz essas texturas, olha só aqui também, ó. Parece mais natural. Só com esfuminho, ó. A gente faz algumas texturas verticais, outras horizontais. Já dá uma sensação de o dente que, nossa, parece que deu muito trabalho. Nem deu tanto trabalho assim. Essas irregularidades tornam o trabalho mais rico, né? São coisas bem simples de fazer, que dá uma impressão de coisa muito trabalhada. Mas tem que ter o conhecimento, né? Não adianta querer fazer sem entender, sem saber mesmo no caminho. E dentro da natureza, a gente tem várias variações, mas a gente tem que conhecer algumas delas. Pra gente poder conseguir criar em cima. Sem conhecer, não tem jeito. E aí, tá ajudando a gravar? E aí, as informações... Coloca aí pra mim. O que vocês estão achando? Tá ajudando a gravar? Desenhar. Tá difícil. Oi? Assimilar... Não, assimilar as informações. Mas esse canino é difícil. É difícil, né? É difícil. Mas é lindo, né, gente? Olha. É muito bonito, né? Canino. É o mais bonito, né? É muito bonito. E acho que por isso que ele é difícil também. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Mas ele é muito bonito. Mas ele é muito bonito. Canino é... Canino, né? Tem importância muito grande. Cadê a Priscila, que não fala nada comigo? Priscila? Você tá aí, Priscila? Priscila Liporoni. Ô, Priscila, tá muito concentrado. Ela nem tá assistindo a aula, hein? Cansou. Ela foi buscar os pets dela. Buscar o quê? Os petzinhos dos cachorrinhos dela. No pet shop. Ah, tá. Tô vendo que ela tá quietinha. Ih, tá aí mais um. A menina é muito linda. Ai, eu amo. Difícil um que eu não ame também, né, gente? Doença, né? A gente gosta demais de dentes. Fazer um brilhozinho ali, ó. Também fica um detalhe bem legal. Esse halo aqui, ó. Isso aqui eu gosto de fazer nos meus desenhos também. É como se a luz estivesse batendo aqui e refletindo aqui, ó. Aí dá esse halo em volta aqui, ó. Fica muito bonito. Então, vamos lá. Um... Tchau, tchau. E aí, ó. Tchau, tchau. vou mandar esse desenho lá depois pra vocês, vou mandar os dois teve um que eu postei lá no Instagram eu vou mandar esse daqui também aí vocês podem treinar os dois aí onde vocês quiserem brilho vocês vêm com a borracha também e só dá aquela aquela batidinha com a borracha nas pontinhas ali dos dos símbolos e aqui nas arestas vocês podem dar umas batidinhas aí na borracha pra deixar um ar um pouquinho mais pra frente tem bacala tem umas texturas verticais aqui ó na palatina e tem algumas texturas horizontais também dentes naturais, tá? então vocês podem fazer isso deixar mais bonito já tá escurecendo aqui acho que hoje nós nós ficamos empolgados, né? semana que vem vai ser mais desenho a gente vai fazer os seis anteriores então a gente vai fazer seis anteriores três vezes nós vamos fazer os triangulares depois os quadrados e os ovais tá? então eu vou pegar mais lejos não se preocupa não tem um pouco de teoria mas a gente vai aprender mais no desenho não vou demorar tanto assim hoje não eu nem recolguei mesmo os canhinhos eu queria fazer esses dois com vocês a vestibular e a palatina a vestibular é mais lisa, né? e a palatina e a palatina mais cheia de detalhes tá bem escuro aqui agora deixa eu ver como é que estão os desenhos já estão, ó aqui são os anteriores a palatina a vestibular esqueceram de assinar, na verdade suco de desenvolvimento da Angélica ok ok a análise da Priscila peraí Angélica ok tá bom isso aí isso aí com o dente um pouco mais pontudo mas tá bom da Priscila eu achei que ficou com a cervical muito estreita da Elaine ficou bem bacana bem suave mas ficou bonito Sofia ok Sofia só achei essa distal um pouco reta você pode arredondar um pouquinho mais na distal aí lá na cervical perto aí da raiz pode arredondar um pouquinho ali nossa que lindo de quem que é esse desenho aqui de quem que é da palatina esse primeiro quem mandou socorro nossa socorro que evolução ó lindo ó lindo gostei mais meu socorro da sua palatina Lucie ficou lindo lindo lindão não tô gostando mais da palatina do que da vestibular de vocês viu Angélica Angélica a raiz ficou gorda diminuir a raiz tá ela vai afinando Helene tá lindo bem personalizado né da Helene Fernanda é mas você vai se achar de novo Fernanda você vai fazer ele de novo eu sei que você consegue fazer melhor do que isso mesmo com certeza e da Thelma Thelma no finalzinho aí da raiz você pode dar uma diminuída nela aí vocês vão repetir também esse desenho tá quero que vocês repitam esse desenho durante a semana e mandem pra gente esse desenho é muito lindo gente muito lindo eu adoro a palatina que está lindo tá quero que vocês repitam ele pra vocês enxergarem todas essas essas qualidades desse canino então vamos assinar né deixa de assinar não e manda um e-mail pra mim também ou então eu deixo vocês treinarem um pouco mais e me enviarem outro desenho né mais caprichado ainda que eu posso eu acho que a gente pode enviar outro então a gente não eu né a gente não se vocês forem treinar eu vou esperar que vocês enviarem outro não eu quero fazer outro isso boa gostei eu vou esperar então esperar o segundo aí vocês vão me mandar aí no grupo essa semana que aí essa semana eu posso eu tenho certeza que vocês vão fazer mais bonita ainda segunda é sempre melhor muito legal assim isso aí muito legal muito bom gente feliz feliz tô terminando feliz meu dia flores de manhã e dentes anteriores a tarde muito legal muito legal aí Leila nossa primeiro desenho da Leila olha gente que legal muito bom Leila muito bom vou te mandar o link dos anteriores pra ver se você consegue fazer ele amanhã tá aí você vai ver vários detalhes também que tem tudo a ver com os caminhos aí vai clarear mais ainda sua mente ok gente vou dar uma terminão vou finalizar aqui a gravação tchau 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 Obrigado.